Olá gente tudo bem estamos aqui aquele trabalho novo semente do cosmos e nós vamos falar hoje que todos nós estamos indo né para o divino e sempre é tempo de melhorar saber disso é muito dos nossos irmãos ficarão ainda envolvidos pelas forças da ignorância com certo engessamento da mente do orgulho dos medos se travando e não se permitindo experimentar o novo e o melhor de si e esses irmãos serão agraciados com muito amor do divino para que de alguma forma despertem e não se sintam amargurados odiosos vingativos enfim para que ele saiba do negativo obviamente que dentro desses processos haverá ação das leis divinas o merecimento e a necessidade de cada um dentro do seu processo individual e do progresso coletivo é porém todos receberão a oportunidade de crescer e ter o despertar para essa nova era para o divino todos são merecedores de oportunidades ele não vê a maldade que maltrata a mente e o coração ele apenas vê a essência divina seus dons de benevolência e sua inteligência adormecida que só precisam ser despertos e colocados em prática é agora a partir daí sendo estimulados ao o amor incondicional em cada um e o objetivo maior da era da região da regeneração é exatamente esse mostrar despertar ensinar os seres adormecidos aqui da terra que existe o amor a luz saber os dons as capacidades a luz divina de ser e agir como ser divina de aprender a se colocar numa postura e posição de maior afetividade respeito compreensão do que realmente somos e tudo que podemos ser diante das experiências da vida hoje o que mais a terra e os seres terrenos estão precisando é de se despertar é dessa mudança interior na sua maneira de ver sentir pensar e agir muitas equipes de amor e de luz se juntam em favor dessa divindade que cada ser é para trazer à tona o seu brilho e o seu melhor para todos e para todos e para que nós possamos que a gente possa quebrar a gente possa quebrar a casca do ovo né a gente queria agradecer a você namastê queria agradecer a equipe do divino os amigos do espaço os amigos do cosmo os alquimistas é espaço o povo da luz namastê saiu minha gente